O que é o neném? O que é o neném? O neném? O neném? Senta aqui! Deixa eu olhar! É um neném! Você quer segurar o neném? É um neném! É o seu irmão? É o meu irmão! Oi! Eu sou de Whitney, eu sou da nursery, mas eu também faço lactação. Você tem alguma pergunta sobre algo? Não, não. Eu estou bem, eu só breastfed ela por um ano e meio. Oh, ok! Tudo bem? Eu estou falando sobre ela... Ok! Eu estou falando sobre ela.